E nós estamos aqui na Viva Viagens e hoje a gente vai falar de vendas online, não é isso Monique? É isso aí pessoal, 2013 chegou e a Viva, claro, só tem novidades. E a novidade pra você, todos os nossos produtos nacionais e internacionais com preços muito mais que especiais e agora online no nosso site. Pra você fazer a sua comparação aonde quiser, em casa, no trabalho ou no seu momento de férias. Claro, a Viva não podia deixar de estar com vocês em todo momento. Agora é 24 horas, todos os preços pra você saber que aqui é a única com viagens e vantagens. É isso aí, vem!